Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya e a nossa aula de hoje será sobre a Revolução Francesa de 1789. Bom, se vocês se lembram, nós já falamos numa aula anterior, que também está aqui no canal, basta você ir lá para relembrar, dar uma assistida de novo, a gente fala sobre o absolutismo na França, como é que se desenvolveu esse absolutismo. Bom, e vocês vão lembrar que durante um período, ali no século XVIII, de 1780 mais ou menos, começa uma grande crise econômica dentro da França. Crises de proporções monstruosas, onde a maioria da população francesa passava fome, estava na miséria. E com isso, com isso, o rei Luís XVI, que na época era o rei da França, tentou algumas medidas para conseguir acalmar a população, já que essa crise havia passado do econômico e ido também para os políticos e social. Na tentativa de acalmar essa população, o rei tomou algumas dessas medidas aí, meio que engana bobo. Ele convocou, por exemplo, a Assembleia Geral para tentar definir algumas mudanças, o que acabou não acontecendo e aumentou ainda mais a dissatisfação do povo. E aí, por fim, ele resolveu reunir uma Assembleia chamada Assembleia Constituinte, que seria responsável ali por fazer uma constituição para todo o povo francês. Bom, essa Assembleia Constituinte, ela começa lá em 1789 e vai gerando uma série de discussões, de debates, né? Todo dia tinha encontros, todo dia eles conversavam, debatiam, mas solução que era bom para o problema não surgia nenhuma. E aí, a cada dia que passava dessa Assembleia Constituinte se reunindo, crescia também boatos que os aliados do rei da França, do rei Luís XVI, estavam se organizando para invadir a França, tomar a Assembleia, dissolver a Assembleia Constituinte e reestabelecer todo o poder monárquico de volta na mão de Luís XVI. Junto com esses boatos, tinha uma outra coisinha que também crescia a cada dia que passava, que era a fome, a miséria e, principalmente, a insatisfação popular referente à situação que estava vivendo a França. Bom, no meio de toda essa confusão, de todas essas manifestações, né, o povo insatisfeito, tudo isso, a gente vai ter um momento específico dentro desse início de Revolução, que vai ser chamado de Jornadas Populares, que é o dia 13 e 14 de julho de 1789. No dia 13 de julho de 1789, o povo francês, de fato, começa a ir às ruas, tá, começa a fazer manifestações e revoltas por toda a França, invadindo palácios de nobres, invadindo fazendas, terrenos, territórios, casas, enfim, tudo que pertencia à nobreza o povo começa a tomar, né, digamos assim, a tomar de assalto. E nesse dia 13 de julho houve inúmeros assassinatos, né, confusões e por aí vai. Ou seja, a confusão estava armada dentro da França. E no dia 14 de julho, que também faz parte da chamada Jornada Popular, no dia 14 de julho o povo francês resolve invadir um dos maiores monumentos da França naquele período, que era a Bastilha, tá. Mas por que que eles decidiram invadir a Bastilha? Primeiro, a Bastilha era uma prisão política, aonde o rei da França mandava prender todo e qualquer cidadão que fosse contra as suas ordens, ou até contra a sua pessoa, ou que falasse mal dele, enfim, o rei mandava prender quem ele quisesse na hora que ele quisesse. E era uma prisão usada para prisioneiros políticos. Segundo, nesta prisão, que é a prisão da Bastilha, estava guardado todo o arsenal do exército francês, tá. Todas as armas estavam ali armazenadas. Pólvora, né, enfim, espadas, espigadas, tudo guardado ali na Bastilha. Então, o povo resolve invadir a Bastilha e no dia 14 de julho, o povo, a nação francesa, toma conta da Bastilha. Lembrando que as jornadas populares, elas foram marcadas, primeiro, pela alteração da bandeira francesa, tá, que passa a ter as cores em locais diferentes. Segundo, pela entonação dos cânticos de Liberté, Igualité e Fraternité, que depois vai entrar na Constituição francesa. E também pelos cânticos do hino da Marseleza, que vai se tornar mais tarde o hino oficial da França, tá. Bom, nesse momento revolucionário, após as jornadas populares, quando a confusão já estava totalmente estabelecida, tinha uma pessoa que se destacava muito nesse processo, que era o Robespierre, tá. Robespierre era um advogado que tinha uma oratória muito boa e fazia discursos muito veementes, muito efusivos, né, contra o absolutismo e com ideias extremamente radicais nesse contexto revolucionário. Bom, e aí ele foi crescendo, né, foi ficando muito famoso dentro da França. Beleza, guarda essa informação. Em agosto de 1789, já após a queda da Bastilha, já após toda a confusão armada, numa tentativa de acalmar os ânimos da população francesa, o rei resolve tomar algumas medidas, tá, como, por exemplo, aboliu o dízimo à Igreja Católica, os pobres não precisavam mais pagar o dízimo, aboliu também as obrigações feudais, né, todo mundo era livre perante a lei, também aprovou a Declaração dos Direitos do Homem, tá, que foi justamente aonde entrou aí o Liberté, Igualité e Fraternité. Bom, tudo isso pra acalmar a população, porém, porém, isso tudo levou a França a abandonar o seu modelo absolutista monárquico e ingressar num novo modelo político chamada Monarquia Constitucional. Com isso, o rei definitivamente perdeu toda a sua influência e, principalmente, perdeu todo o seu poder, que agora estava todo ele na mão da Assembleia Constituinte, ok? Bom, aterrorizado com essa falta, com essa perda de poder, com medo, o rei resolve juntar a sua família, né, sua mulher e os seus filhos e fugir para Prússia, que era a terra natal da sua esposa, né, pra Áustria e pra Prússia. Bom, antes de chegar, antes de chegar na fronteira da França com a Áustria e a Prússia, o rei é capturado, tá, ele é descoberto, que ele estava fugindo, disfarçado, ele é capturado e volta para a França e é preso no Palácio das Tulherias, tá, ele fica ali, é como se fosse ali em regime de prisão domiciliar, tá, ele não estava numa cadeia, mas estava preso dentro de casa sem poder sair. E as manifestações populares não se acalmaram, tá, ainda mais agora com essa traição do rei de tentar fugir, aí que ele perdeu todo o controle mesmo da situação. E aí, em abril de 1792, a Áustria e a Prússia, numa tentativa de auxiliar o rei Luís XVI e, logicamente, né, a sua esposa arma uma invasão na França, tá, tenta invadir a França. É, obviamente que eles tiveram o apoio declarado do rei Luís XVI. A França consegue resistir a essa invasão. Os populares, né, que tinham invadido lá a Bastilha, estava armado, montaram um exército popular, conseguiram expulsar o exército austríaco e também o exército prussiano da França e, com isso, com isso, né, com essa expulsão dos invasores, esse exército popular passa a ter uma importância muito grande dentro da França, tá. E nesse clima de vitória de guerra, né, nesse clima de mudança política, é que é declarada a Primeira República Francesa, tá. Bom, com isso, Robespierre teve uma brecha pra intensificar ainda mais os seus discursos e, com isso, ele conseguiu tirar o rei do Palácio das Tulherias com a sua família e prender numa prisão mesmo, tá, que foi justamente a prisão da Bastilha, ok. Bom, com isso, o rei e a sua família foram transferidos para essa prisão e aí a Assembleia Legislativa, nesse momento, também foi desfeita, tá, aquela primeira Assembleia montada foi dissolvida e houveram novas eleições para escolher uma nova Assembleia. Nesse clima todo de vitória, de prisão de rei, de alegria, é declarada a Primeira República Francesa. Nesse primeiro momento, o poder, ele vai ficar nas mãos de um grupo político chamado de Girondinos, que era composto pelos republicanos moderados, pela grande burguesia ali, né, que defendiam os interesses de uma república mais moderada, com mais tranquilidade. Lembrando que existiam ainda outros grupos políticos dentro da França que eram muito importantes, como, por exemplo, os jacobinos, tá, que eram apoiados pela pequena burguesia, classe média, e eram radicais. Também pela planície, tinha a planície ou pântano, também conhecido assim, que tinha posições muito mais conservadoras, que defendiam a volta do absolutismo, e tinha os cordeliers ou sansculotes, tá, que eram os extremamente radicais, que pregavam ali o início de um comunismo, de um anarquismo mesmo, embora esses conceitos ainda não existissem naquela época. Mas o modelo político que eles pregavam chegava próximo ao conceito de um anarquismo, com a total ausência do Estado, tá. Bom, tudo parecia correr tranquilamente, os girondinos assumiram o poder, porém, como eu disse, os girondinos eram ainda muito moderados e não conseguiram também resolver os problemas econômicos da França, tá. Não conseguiram apaziguar a população, que ainda estava passando extrema dificuldade, e aí nasceu o ambiente perfeito para que os jacobinos se aliassem ao grupo mais radical, que eram os sansculotes, e iniciassem mais uma vez o processo revolucionário dentro da França, tá. Bom, e aí, o Robespierre, que nesse momento já era líder do partido, né, ou do grupo político jacobino, começa a ganhar mais força ainda dentro da França, com seus discursos, tá, e aí ele consegue dar um golpe de Estado, derrubar os girondinos do poder e assumir como ditador da França nesse período, tá. Inicia-se a Segunda República Francesa, que na verdade não era bem uma república, tá. Era uma ditadura de Robespierre, mas tem esse nome aí de Segunda República, tá. Nesse período, Robespierre iniciou o que ficou conhecido na França como a fase do terror. Por quê? Porque quando ele assume o poder, o primeiro ato que ele assume é executar o rei e a rainha, né, na guilhotina. Ele manda guilhotinar o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta também. Os filhos, embora ele não tenha executado, ele soltou nas ruas de Paris e todos eles foram mortos também, né, por espancamento, pisoteamento, ou seja, não sobrou nenhum rastro da monarquia francesa nesse período do terror. Além disso, Robespierre também começou uma fase de perseguição a todo e qualquer cidadão que professasse palavras contra o seu governo ou contra a sua pessoa. Nesse período do terror, sumiram, desapareceram, foram executados mais de 300 mil pessoas na França, tá. Ou seja, Robespierre perdeu totalmente o controle ali do poder. Mas, de certa forma, ele conseguiu eliminar todos os seus inimigos e os seus opositores aí, até que os girondinos começaram, né, os girondinos, inclusive aqueles jacobinos que eram aliados do Robespierre, temendo esse modo de governar, né, do agora presidente da França, começam a formar uma outra aliança pra derrubá-lo do poder. E aí, em 1794, no dia 27 de julho, os girondinos articularam um novo golpe de Estado, tá. E aí, eles assumem o poder da República, prendem o Robespierre, executam na guilhotina o Robespierre e começam a tentar montar um novo governo. Em 1795, eles nomeiam um diretório com cinco governantes, pra cada um tomar conta de um setor dentro da França, mas esse diretório foi incapaz de contornar tantos problemas políticos, econômicos e sociais, e diante dessa crise econômica que piorava cada vez mais, os jacobinos começaram a se reerguer novamente dentro da França. Temendo, né, esse crescimento novamente dos jacobinos, os girondinos, então, buscaram uma outra alternativa. O que que eles fizeram? Eles se aliaram a um rapazinho, naquele momento, jovem, chamado Napoleão Bonaparte, e, defendendo a ideia de que a França precisava de um governo muito forte, tá, pra contornar essa situação, eles colocam Napoleão no poder através de um consulado, que era Napoleão mais duas pessoas que iriam governar toda a França nesse período. E os resultados dessa decisão a gente vai ver um pouquinho mais à frente, beleza? Valeu, galera! Fiquem bem, um beijo, não se esqueçam, curtam, se inscrevam.